DJ, Thiago SC, mostra pros buraco. É só putaria. Kelvin Designer. Vapo, vapo, bate, bate a buceta no saco. Vapo, 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 bate a buceta no saco. Vapo, 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 vapo. Vapo, 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 vapo. Vapo, 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 vapo. Vapo, vapo, vapo. Tá dando uma tesão Nessa boca suar, tá dando uma tesão Mamazinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fumam passear Ela tá no pique da Frozen Então vou matar pra tu Ela tá no pique da Frozen Então vou matar pra tu, caralho Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Aê, todas as favelas, todos frutos de rua, já sabe, né? DJ Douguinhas, vai, é ele de novo, hein? DJ Douguinhas, vai, é ele de novo, hein? DJ Douguinhas, vai, é ele de novo, hein? Agressiva, sedutora Vá, novinha, campando pra tu Vídeo, cria, cogida no cano Ela quer vencer o bumbum Vá, novinha, empinando pra tropa Hoje o ZW vai lançar pra tu Vai me agredicar, tereca, na ponta do meu peru Vai me agredicar, tereca, na ponta do meu peru VJ Tiago SC VJ Nazis Aussi Us 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 Us